E no Havaí, hein? Gabriel Medina continua sua preparação em busca do título mundial de surf inédito para o Brasil. Sem pressão, o brasileiro caiu no mar na ilha de Oahu, em etapa do WQS, que é a divisão de acesso ao surf mundial, ao circuito do surf mundial. Bateria do terceiro round, Medina ficou atrás do havaiano Dustin Payne e garantiu o segundo lugar, avançando para as quartas de final da fase da competição, que, para ele, serve como uma preparação para a etapa decisiva da primeira divisão do circuito mundial. A janela para a grande final do mundial começa segunda-feira, dia 8 de dezembro. Pode ser que não comece até mesmo no dia 8 de dezembro, né? Aquelas condições climáticas, mas o Medina se sente muito à vontade em pipeline, ondas gigantes é a dele, ondas grandes é a dele. Eu quero saber o seguinte, até o dia 31 de dezembro essa história acaba. Porque faz seis meses que você está falando que esse cara vai conquistar esse título inédito, vai? Esperamos que sim, né? Até 31 de dezembro, pelo menos. Tem que ter tempo, tem a nota retrospectiva, estamos esperando o Medina ganhar a retrospectiva da Hora do Esporte. Mas as chances são enormes, né? Kelly Zetra já está praticamente descartada, é o Mike Fennin, que é o grande adversário dele, mas tem todas aquelas combinações. Voltamos já. Já, já. Gabi. Intervalo rápido na volta à história da primeira brasileira medalhista olímpica dos esportes individuais. E mais.